É mil graus, o ronco do motor Eu passei, ela falou, negão eu vou É mil graus, o barulho da nave Onde passa, parece celebridade Eu passei, ela acenou, chamou meu nome Eu voltei e peguei logo o telefone Acelerei, ela subiu na minha garupa Na contramão, dando fuga da viatura Tava de nave, hoje nós tava de faro e blade Tava dando fuga, porque tava sem capacete É mil graus, o ronco do motor Eu passei, ela falou, negão eu vou, gostou do amor Mil graus, o barulho da nave Onde passa, parece celebridade É, 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 vê que tem, vem, vê que tem DJ Nilo É mil graus, o ronco do motor Eu passei, ela falou, negão eu vou É mil graus, o barulho da nave Onde passa, parece celebridade Eu passei, ela acenou, chamou meu nome Eu voltei, eu voltei e peguei logo o telefone Acelerei, ela subiu na minha garupa Na contramão, dando fuga da viatura Tava de nave, hoje nós tava de faro e blade Tava dando fuga, porque tava sem capacete É mil graus, o ronco do motor Eu passei, ela falou, negão eu vou, gostou do amor Mil graus, o barulho da nave Onde passa, parece celebridade É, 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 vê que tem, vem, vê que tem DJ Nilo Vai! É os menino do tou É os menino do toque Vem com nós novinha aqui Hoje tu tá com sorte É os menino do tou Que conta pra quem, mas que conta pra cote Vem com nós novinha Hoje é seu dia de toque É assim, ó